Uma Festa de Gabi Não precisa mais nada, vaqueiro, boitoada, tudo isso é vaquejada do Nordeste brasileiro Não precisa mais nada, vaqueiro, boitoada, tudo isso é vaquejada do Nordeste brasileiro Uma Festa de Gabi, um cavalo ligeiro, um bombone de cachaça e o amor de um vaqueiro Não precisa mais nada, vaqueiro, boitoada, tudo isso é vaquejada do Nordeste brasileiro Não precisa mais nada, vaqueiro, boitoada, tudo isso é vaquejada do Nordeste brasileiro Muita alegria, muita cor, mulher bonita, gado correndo na pista, isso aqui é festa boa Tem vaquejada no Rio Grande do Norte, a festa também é forte em Pernambuco e Alagoas No Ceará, no Rio Grande do Norte, a festa também é forte em Pernambuco e Alagoas O Civaldo Cajé Uma festa de gado e um cavalo de encheiro, um borbolha de cachaça e o amor de um vaqueiro Não precisa mais nada, vaqueiro boitoado, tudo isso é vaquejada do Nordeste Brasileiro Não precisa mais nada, vaqueiro boitoado, tudo isso é vaquejada do Nordeste Brasileiro Não precisa mais nada, vaqueiro boitoado, tudo isso é vaquejada do Nordeste Brasileiro Muita alegria, muita cor, mulher bonita, gado correndo na pista, isso aqui é festa boa Tem vaquejada no Rio Grande do Norte, a festa também é forte em Pernambuco e Alagoas No Ceará, no Rio Grande do Norte, a festa também é forte em Pernambuco e Alagoas Segura, vaqueirama, vamos pra vaquejada meus irmãos Tchau! 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 Oh, 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 oh